Por mim, eu tenho certeza que vocês já viram na internet vídeos de unboxing, onde as pessoas gravam elas abrindo uma encomenda ou uma caixa misteriosa na vida real. E vai ser exatamente isso que nós vamos fazer no mundo do Roblox! E eu tô aqui junto com um montão de inscritos nesse simulador de unboxing que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas antes de começar, já clica agora no botão de gostei, porque eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante, tá bom? Deixa muito joinha nesse vídeo, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho pra receber todos os vídeos novos. Então, eu, o McFly e vários e vários inscritos vamos estar abrindo um montão de caixas misteriosas. Podem ter coisas boas ou coisas ruins dentro delas, não é verdade, McFly? Eu quero abrir todas, todas, todas! É, eu também quero, eu também quero. Olha só, nossos inscritos já estão abrindo essa caixa gigante. Eu vou ajudar eles a abrirem, hein? Olha só o que tinha dentro, um montão de moedinhas, tá? Né? São moedas e a gente pode usar ela pra comprar algumas coisinhas que eu já vou mostrar pra vocês daqui a pouco, pessoal. Então, eu vou abrir essa caixinha em miniatura aqui, porque ela é mais fácil de abrir, né? É só dar alguns hits e ela já vai estar abrindo. E eu tô curioso pra descobrir o que vai ter dentro, hein? Olha só, vamos ver, vamos ver. E aí, eu ganhei uma... É, como chama? Um chapéu de frutas, McFly? É o chapéu de frutas mais doido que eu já vi na vida. Eu vou vir aqui no meu inventário e vou equipar esse chapéu. Olha só como eu fiquei agora. Eu tô muito engraçado. E olha o que eu ganhei! Um violão. Sério, você conseguiu um violão dentro dessa caixa? Ai, que maneiro, não é? É muito maneiro, sério. Que demais! E agora, com esse chapéu, parece que ele me dá algumas habilidades pra abrir as caixas ainda mais rápido. Então, eu quero descobrir isso agora, hein? Vamos ver. É, realmente tá abrindo muito rápido e os inscritos me ajudaram e eu ganhei mais algumas moedinhas. Então, já que tem um monte de inscrito com a gente, vamos abrir essa caixa gigante, que é super difícil de abrir. Então, pessoal, chega mais, porque eu preciso da ajuda de vocês, hein? Porque precisa de 106 hits pra tá abrindo ela. Nossa, tem muita gente aqui em cima pra me ajudar a abrir essa caixa gigante. E o que será que vai ter dentro, hein? Eu tô nesse chapéu de frutas e tem mais moedas. Legal, ganhamos várias, várias moedas. E tá bom, já já a gente vai às compras com elas, né? Inclusive, eu completei uma quest, né? Um desafio aqui, deixa eu coletar as minhas moedas. Então, vamos continuar abrindo, porque eu quero ganhar mais e mais itens legais nesses unboxings, né? Então, vamos abrir essa caixinha. Rapidão, olha só, olha só. Vamos ver o que tem dentro. Moeda, tá, moeda de novo. Ah, eu quero ganhar algum item divertido, né? Eu já tô com essa cesta de frutas na cabeça. Inclusive, meu cabelo tá de uma cor diferente. Eu não sei porquê, ele não tá mais amarelinho, ele tá marrom agora. E McFly, o que você tá conseguindo aí? Olha só, agora eu tô com o kit completo. E eu consegui uma toca! E você conseguiu um chapéu. Ah, eu vou tirar, então. Eu vi que você tá mais estiloso do que eu, né? Porque esse negócio de frutas na cabeça tá engraçado. Então, eu vou equipar agora uma toquinha que eu ganhei. E desequipar o negócio de frutas. Porque não faz muito sentido ficar com duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu tô com uma toca de Natal, sendo que nem tá Natal. Quer dizer, uma toca de Inverno, sendo que nem tá no frio, né? Então, vamos ver o que tem nessa caixa. Hum, nada demais, só moedinhas. Essa outra aqui, o que será que vai ter? Tatatatã, tatatatã. Vamos ver. Mais moedas, legal. Então, eu vou às compras agora. Me segue, McFly. Chega mais, porque vamos às compras ver o que dá pra fazer com essas moedas. Tem o Shopping aqui, que dá pra comprar algumas coisinhas. Mas, tem espadas, pelo jeito. Deixa eu ver desse lado. Dá pra desbloquear novos lugares pra fazer unboxing. Novos lugares com caixas ainda mais misteriosas. Por exemplo, aqui vai ter caixas alienígenas. Aqui vai ter caixas assustadoras e assombradas. Nesse lugar, caixas de areia, provavelmente. Ai, ai, ai. Eu quero muito desbloquear esses novos cenários. E você? Ai, eu também. Mas, enquanto isso, a gente precisa abrir caixas. É, sim. Olha só. Pra desbloquear aquele próximo cenário, que é o do castelo, né? Você tá vendo que é um castelo medieval? Nós precisamos de mil moedas. Então, é hora de abrir caixinhas e conseguir moedas. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Hum, boa. Já consegui mais uma moedinha aqui. Vamos ver nesse outro, nesse outro unboxing, nessa outra caixa. Vai ter mais moedas. Beleza. Muito bom, muito bom. E aqui, tatatatã, tatatã, vamos ver. Outras moedas. E também, no meu inventário, eu tenho bastante outras coisas, pessoal. Eu já tenho aqui algumas outras coisinhas que eu consegui em off, né? Eu tava abrindo umas caixas, porque eu gosto de abrir caixas, cara. Eu fiquei abrindo algumas antes de gravar esse vídeo pra ver como é. E eu consegui um óculos, né? Um óculos maluco. E esse chapéu maluco do McFly também. E parece que dá pra encantar os itens pra eles ficarem melhores, né? Só que pra isso, nós temos que desbloquear a próxima área. Então, mãos à obra. Eu tô muito estiloso com minha touca, né? De inverno e esse óculos. Deixa eu abrir essa caixinha. Ver o que tem dentro. Moedas. Legal, legal. E tem um presente aqui, McFly. Olha só. Os nossos inscritos estão pedindo ajuda. Vamos abrir esse presente aqui, hein? Vamos fazer um unboxing desse presente misterioso, pessoal. Nossa, o que será que tem dentro, hein? Uma espada! Você conseguiu? Eu consegui uma espada. Eu preciso equipar ela. Vai me ajudar muito a abrir as caixas. Olha só. Ela dá um montão de coisa. Só que pra isso, eu tenho que desequipar a touca, né? Porque só dá pra equipar até duas coisas. Então, eu vou desequipar a touca e equipar a espada. Ah, a espada fica na minha cabeça. Olha só que loucura. Ah, que maluquice! É sim, mas agora pelo lado bom. Eu consigo abrir caixas maiores rapidamente. Olha só. E as caixas maiores, evidentemente, dão mais e mais moedas. Então, é isso que eu vou fazer agora. Vamos abrir essa caixa gigantesca aqui. Nossa, deve ter muita moeda dentro. Muita moeda dentro. E até agora, eu acho que eu só dei sorte. Olha só os inscritos falando supimpa. Que é a palavra maluca do nosso canal. Só quem acompanha os malucos do YouTube. Eu e o McFly sabem o que significa supimpa, né? E agora tá aparecendo uma seta pra aquela direção. Vamos lá, porque eu tenho certeza que é algo supimpa, né? Pra quem não sabe, quem tá chegando agora no canal, supimpa é algo muito legal, pessoal. Supimpa é algo incrível. Tipo, é algo muito louco, entendeu? E por isso que a gente fala supimpa, hein? Olha só. Dá pra desbloquear um machado gigante, meu. Eu vou desbloquear. Custa 150 moedas e eu tenho 150 moedas. Nossa, agora sim eu quero fazer mais unboxing. Esse machado, sem dúvida, vai me ajudar a abrir as caixas de um jeito maluco, hein? Ai, eu quero ver esse machado. Olha, eu vou... Nossa! Rapidinho, rapidinho. Eu quebrei essa caixa e vi o que tem dentro. Só clicar e já abre. Nossa, agora sim. Agora sim a parada tá ficando divertida, hein? Tá ficando louco mesmo isso daqui. Vamos abrir essa outra caixinha. Mais essa outra. Inscritos aqui, aqui, aqui. Vamos abrir esse presente, pessoal. Chega mais, McFly. Preciso da ajuda de todo mundo pra abrir esse presentão, né? Vamos ver o que tem dentro dele. E eu quero muito desbloquear o outro lado ali, mas não parece ser uma tarefa fácil. Temos que abrir muitos presentes pra isso. Ai, eu tô chegando. Agora se vai. É isso aí. Vamos lá, McFly. Força, força na parada. Porque tá quase lá. Abriu. E nossa, muita moeda. Muita, muita, muita moeda. Agora sim. Eu já tenho 202. E como, né, o Roblox tá ajudando a gente com alguns Robux, pessoal, eu vou tá, né? A gente tá fazendo parte do Roblox Video Stars, né? Então, sempre que vocês me encontrarem nos servidores, tem uma estrelinha do lado do meu nome pra todo mundo ver. E agora eu vou comprar 2 mil moedas pra gente desbloquear a parede aqui do lado. Vamos ver o que é, hein, pessoal. Eu comprei 2 mil moedas, agora eu posso desbloquear aqui os próximos unboxings. E olha que supimpa! Nossa, os inscritos já estão aqui com a gente. E tem um lugar pra encantar as nossas coisas. Eu tô curioso. Eu tô curioso pra descrever o que é. McFly, você não vai conseguir vir, eu acho, né? É, eu ainda tenho que pegar muito dinheiro pra entrar aí. Ah, Roblox patrocina o McFly também. Por favor, né? O McFly é muito doido. Tá, deixa eu ver. Aqui dá pra encantar algumas coisas. Ah, encantei. Encantei a minha espada. Vamos ver. Apply. Beleza, agora ela tá encantada. Aqui, level 5, é isso? Level 5. Vou encantar o meu óculos também, ó. Vamos lá. Meu óculos agora também foi encantado, eu acho. Não sei, deixa eu ver. Ah, não. Não encantei o óculos, não. Vou encantar o meu chapéu. Vou encantar o meu chapéu aqui. Agora sim. Beleza, encantei o meu chapéu. Eu não sei muito bem como funciona isso, pessoal. Tô meio perdido, pra ser sincero. Mas vamos abrir essas caixas misteriosas, né? Vamos fazer um unboxing aqui desse castelo, né? Vamos ver. Eita, tem uma pessoa ali no castelo. Quem será que é? Eita, tem uma pessoa ali em cima no castelo. Tô curioso. Eita! McFly! Você não vai acreditar. Eu ganhei uma armadura. Armadura do quê? É de espinho, parece. Ela é muito doida. Só que pra isso, eu tenho que desequipar alguma coisa, né? Ou desbloquear essa opção aqui. Então eu vou desequipar o meu óculos e vou equipar a armadura. Porque eu quero ver como fica chique nessa armadura, hein? Ó! Nossa! Eu tô poderoso agora, pessoal. Agora eu tô muito poderoso. E dá pra mim abrir... Nossa, só que as caixinhas aqui do outro lado, elas são mais difíceis de tá abrindo. Vou ser sincero. Elas são mais resistentes, digamos assim, né? Então deixa eu abrir mais uma. E você, já conseguiu mais alguma coisa maluca aí desse lado? É, eu consegui esse machado que você também tem. Ah, tá. Esse machado é muito doido. Nossa. Turminha, turminha. Inscritos, me ajudem, me ajudem. Vamos abrir essa caixa maior, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos abrir, então, essa caixa maior. Vê o que tem dentro. Ah, moeda. Tem muita moeda dentro. Legal, legal. O que que você conseguiu? O que que tem aí, McFly? Eu tô curioso agora. McFly, McFly, me responde. Ele não quer me responder, turminha. O McFly... Nossa, uou. O que que é isso? Me fala logo, me fala logo. Ah, ele fala o quê? O que você conseguiu. Você ficou quieto e eu pensei... Nossa, deve ser algo bem valioso que ele não quer nem falar pra que eu não roube, né? Eu consegui esse machado. Esse machado, sério. Tá, tudo bem, McFly, tudo bem. Falando em machado, como eu tô com muito dinheiro, eu vou vir aqui e vou ver se eu posso comprar um novo machado mais evoluído, né? Já que a gente tem 1.500 moedinhas, vamos vir aqui e ver se dá pra desbloquear, hein? O próximo machado custa... Eita! 900. 900 moedas ou 8.000. Então, vou desbloquear esse de 900 moedas. Olha só, pessoal. Esse parece o Thor, né? Parece o do Thor. Muito louco mesmo, hein? Dá pra abrir as caixas em um criscar de olhos. Olha só que louco. Vamos só clicar aqui, ó. Muito doido, muito doido. E eu ganhei mais um negocinho de frutas. Me ajuda a abrir esse presente, McFly? Ah, tô chegando. Me ajuda aí, hein? Agora que você tá com esse machado doido aí também, vai ser bem rápido, hein? Vamos ver o que tem dentro. Os inscritos já estão com a gente aqui também pra fazer essa tarefa ainda mais rapidamente. Dentro tinha várias e várias moedas. Mas, turminha, eu vou encerrar essa aventura doida por aqui. Se vocês querem que a gente, digamos que aprimore um pouquinho as nossas coisas, desbloqueie novos lugares, né? Pra que no próximo vídeo a gente faça unboxing ainda mais perigoso, né? Porque pode ser que nos próximos unboxings tenha, além de espadas que ficam na nossa cabeça e armaduras de espinhos, podem ter monstros ou sei lá o que mais, né? Porque, olha, o próximo cenário é de disco voador. Então deve ter um ET dentro dessas caixas. Elas são até esverdeadas. Olha isso! Eu tô muito animado. Deixa o like se vocês querem continuação, tá bom? Se inscrevam no canal pra não perder essas próximas aventuras doidas. Ativem o sininho. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!